De pé, levantando, com força de vontade, bora! Vamos acompanhar agora o coordenador de esportes, o Fred Ramalho, vai fazer a entrega aqui da premiação. Parabéns pela grande atuação, defendeu o pênalti, pediu que... Principalmente se o Bruno não chegasse lá, né? Parabéns, cara. Valeu, valeu. É só agradecer o trabalho que a gente vem fazendo aí. A galera também contribuiu muito. E é só força, é só força, continuar pelo trabalho aí pra ser campeão aí. Vai lá na galera, vai lá na turma, vai lá. E aí, então, o goleiro Lucas que foi um dos destaques do jogo.